O Marítimo na TSF desta terça-feira contou com três convidados especiais. André Martins, Team Manager da equipa principal, José Carlos Silva, Diretor Financeiro do Meio das Ilhas, e Tiago Vieira, Diretor de Martim do Marítimo. Os três convidados estiveram presentes na Thinking Football Summit, evento que teve lugar na cidade do Porto. André Martins, Team Manager do Marítimo, referi que foi uma experiência enriquecedora, visto que este tipo de cimeiras são importantes para debater e vivenciar outras realidades, assim como aprender estratégias com outros profissionais da área. O que ouvimos nos bancos da faculdade e nas pós-graduações e mestrados que andamos todos a fazer, depois temos alguma dificuldade em como é que eles transpõem para o real, porque cada clube tem a sua identidade, tem a sua massa associativa, tem a sua estrutura, tem a sua liderança, tem os recursos humanos com características próprias, portanto, não é fácil copiar modelos de um sítio para o outro. E nós ouvirmos pessoas que estão no ativo e que têm já um lastre atrás de si, ajudando-nos bastante a perceber como é que as pessoas encaixaram a sua filosofia, a sua estratégia nos clubes que encontraram. Para Tiago Vieira, a subsistência do futebol nacional poderá passar por um investimento externo, realidade que se já manifesta nos campeonatos escondários. Contudo, sublém o diretor de Martim Verde Rubro que é preciso haver um equilíbrio entre o capital económico e o capital humano. Sem dúvida nenhuma que pode haver aqui um investimento externo, que pode ter um fim de negócio, mas os clubes nunca se podem esquecer que sem adeptos têm pouca importância e, portanto, é necessário sempre haver esse sentimento, essa chama acesa, para que as pessoas continuem próximas dos clubes, os clubes continuem a crescer e consigam viver com estes dois contextos, seja de sócios, seja de investimentos externos. Acho que isto é uma das temáticas mais faladas e interessante, porque está, de facto, a ser quase um vício. Falei aqui dos clubes profissionais, mas em conversas lá no próprio local falou-se de várias realidades que estão a acontecer com os clubes do Campeonato de Portugal, da Liga 3, portanto, são divisões inferiores e onde esta realidade já acontece com projetos interessantes. Por fim, José Carlos Silva refletia acerca de um tema relevante, os direitos televisivos, que poderão ser a chave para haver mais equilíbrio e competitividade no nosso futebol. Foi mais ou menos consensual a necessidade que existe de Portugal, ou a Liga Portuguesa, avançar para a centralização dos direitos televisivos, algo que já está previsto numa via legislativa já para 27 e 28, em que tem o objetivo de, pelo menos, criar uma menor diferenciação entre receitas e entre os clubes. Portanto, neste momento temos uma mais ou menos média. É que o clube que recebe mais em Portugal face ao que recebe menos, estamos a falar de Primeira Liga, de 15 vezes. Portanto, é impossível estar a competir com esta diferenciação. Estamos a falar de um melhor exemplo, porque todos olham sempre para o campeonato da Premier League, em que tem um IAT que não chega a ser o dobro, portanto, é um ponto sim, estamos a falar praticamente da receita televisiva dividida de uma forma semelhante entre os clubes, o que permite ter clubes altamente competitivos e com resultados mais ou menos imprevisíveis. Ouça esta entrevista na íntegra e fique a perceber um pouco dos futuros desafios do nosso futebol.